O Coronel Marcelo Pereira Lima é natural da cidade de Rio Branco, capital do Acre, e comanda o 25º Batalhão de Caçadores em Teresina. O Coronel Luiz Cláudio Patrício é natural de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e comanda na capital piauiense a 26ª Circunscrição do Serviço Militar. E o Tenente Coronel Marcos Gomes Paulino, natural da cidade do Rio de Janeiro, comanda o 2º Batalhão de Engenharia e Construção na capital do Piauí. Os três oficiais são cidadãos terezinense por outorga da Câmara de Vereadores da capital piauiense. Para mim é uma honra muito grande receber esse título de cidadão terezinense. Ao mesmo tempo também que reconheço que esta honraria não é só fruto do meu trabalho, mas sim fruto do trabalho de todos os oficiais, praças que servem no 25º Batalhão de Caçadores. Significa muito para mim, eu que sou do estado do Rio Grande do Norte, nascido na capital, e que muito me honra receber o título de honorífico de cidadão terezinense, pelas fortes ligações que eu tenho com o Terezina. Não há emoção igual ao vivenciar um momento desse de ser acolhido como filho do coração desta terra. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado estadual Temístocles Filho, foi convidado e participou da sessão solene no Palácio Senador Chagas Rodrigues, da entrega do título de cidadania terezinense aos comandantes do 2º BEC, do 25º Batalhão de Caçadores e da 26ª CSM. O Exército Brasileiro tem várias ações no estado do Piauí. No Tocante à Seca, o Exército Brasileiro ajuda muito. Nas estradas, muitas estradas no Piauí e no Brasil são feitas pelo Exército Brasileiro. Então, tem várias ações. Então, eu acho que merece o Exército Brasileiro ser homenageado. É homenagem mais do que justa proposta pela Câmara de Vereadores. O coronel da Reserva da Polícia Militar do Piauí e vereador Edivaldo Marques e o presidente da Câmara de Vereadores de Terezina, vereador Luiz Lobão, ressaltaram que todos os integrantes da Câmara de Vereadores de Terezina votaram pela cidadania terezinense aos coronéis Marcelo Pereira, Luiz Carlos Patrício e ao tenente-coronel Marcos Gomes Paulino. Proposição dos 29 vereadores e vereadoras, capitaneado pelo nosso presidente, doutor Luiz Lobão. E aqui, mais do que reconhecer o grande valor destes oficiais do Exército Brasileiro, nós reconhecemos também a grande história do 2º BEC, do 25 BC e da 26ª CSM. Três mais novos terezinenses, pelo trabalho, pela dedicação por Terezina. São componentes do Exército Brasileiro, um exército este que, durante o longo da história, tem várias situações, reconstruiu, restabeleceu a ordem desse país, como construir, ajudou a construir esse país.